Fala galerinha, o Minuto Eleven desta quarta-feira, nosso 14º dia de setembro de 2022, destaca aí o dia seguinte, depois da forte pedrada que aconteceu no mercado internacional ontem. Tivemos aí dados de inflação ontem ao consumidor, muito acima do esperado, mercado em um dia só colocou no preço a ideia de subir a taxa de juros em 75 pontos base, talvez até 1%, a reação foi muito ruim ontem. Hoje já foi um pouco diferente, um pouco mais de alívio, o dólar index caiu, e as bolsas tentaram ensaiar alguma recuperação, recompondo ativos. Tivemos notícias positivas no lado da Ucrânia, em função do conflito geopolítico Ucrânia e Rússia, e os dados de inflação ao produtor, que vieram em linha com as expectativas, não mostrando tanta força como a gente viu ontem, o que deixou os investidores um pouquinho mais tranquilos. Mesmo assim, é o suficiente aí, todo o movimento para deixar o mês de setembro, que é o mês historicamente do S&P 500, que mais registra queda em média, quando a gente faz uma composição aí sazonal. O S&P 500 fechou, ele é alto de 0,34%, o índice de mercado emergente subiu 0,47%, o petróleo recuperou um pouquinho de terreno, subiu 1,13%. Por aqui, doletinha em queda, num ritmo muito fraco, aliás, o pregão por aqui, ele abriu, aí fez uma mínima, fez uma máxima e depois lateralizou ao longo de todo o dia. A gente saiu a renovar a mínima, mas depois voltou um pouquinho e fechou aos 10 mil pontos, com leve queda de 0,23%. Tivemos dados também de vendas no varejo referente ao mês de julho, que decepcionaram. Esperava, sim, no mês de julho, uma alta de 0,1% e veio queda de 0,8%. Decepcionou um pouquinho, portanto, os investidores. O pior desempenho das ações do Ibovespe ficaram para a Ibe, que caíram 5,60%, o menor desempenho para as ações da Pets, que subiram 6,53%. Minuto Eleva vai ficar por aqui, mas eu deixo o meu convite aí para você compartilhar esse vídeo, curtir. Fique ligado, amanhã a gente está de volta. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.